O que é legal pra caramba, o que a gente acaba fazendo na TDF Cup, que a ideia principal é o seguinte, é que primeiro que seja um evento família, que o pai consiga ir lá, passar o dia junto com o filho e mães, quando eu falo pai, pai, mãe, todo mundo, né? Que consiga lá passar, entender que ali faz parte da formação do atleta, que se ganhar, poxa, feliz pra caramba. Mas a experiência que ele tem de jogar bons jogos, com nível bom, com observadores técnicos acompanhando, esse nível competitivo que acontece, que é natural. A gente faz a filmagem de todos os jogos, o quanto que é importante ter vídeo de melhores momentos. A gente não falou isso de momento algum aqui, mas já é importante. Sim, já era a importância, quando você perguntou da trilha ali, a importância, cara, hoje, quando a gente vai falar de atletas nossos, o canal tem vídeo, né? A gente tem um amigo nosso, o Léo, agora que tá no 19, né? Do coach, que foi treinador nosso também. 16. 16. A gente tentou encaminhar uns atletas, ele falou, ó, saiu do vídeo e tal, a gente teve que providenciar, né? Sim. Então, não adianta fugir, hoje tem que ter.